Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar, então, da loja de itens. Tipo assim, ontem, como já tinha sido anunciado, todo mundo já sabia, foi lançado, então, as skins do Lebron James, né? Tem duas skins diferentes, também tem um pacotão com todos os itens que você pode comprar com desconto em V-Bucks. E também foi feito um design especial na loja, vou dizer assim, com uma animação um pouco diferente, bem legal também. Só que é o seguinte, no momento que a skin foi lançada ontem, às 9 horas da noite, que é o horário que a loja sempre atualiza, a Epic Games colocou um mini trailer para o lançamento da skin, só que alguns minutos depois, esse trailer estava bugado para algumas contas, o trailer não estava sendo reproduzido, então, eles deletaram o trailer e nunca mais voltou, ou seja, um trailer deletado pela Epic. Então, pra quem não viu, foi esse mini trailer aí, conferem só. Não tem nada demais nesse trailer, né? Apenas pra divulgação aí, né? O anúncio da skin, de qualquer forma. Pra quem não tinha visto, né? Tem uma parada interessante, é um trailer deletado por conta de um bug, e pelo jeito, o trailer não vai ser colocado de volta. E olhem só, mas aproveitando aqui ainda o assunto do Lebron James, outra parada interessante, é que aparentemente, se você, né, completar os desafios aí da skin, você pode presentear um amigo seu, né, que já tem a skin de graça. Ou seja, não faz o menor sentido. Olhem só o que o Liquor Firemonkey comentou no seu Twitter. Se alguém concluir os desafios de ouro do Lebron James, pode oferecer o pacote de graça para outra pessoa. Ele não sabe o motivo. Só que essa pessoa, né, tem que ter já a skin do Lebron na conta. Só que mesmo assim, o pessoal não entendeu muito bem, né, a galera tava achando que ia conseguir dar de presente de graça pra uma pessoa que não tem, só que não é bem assim, tá? O Firemonkey, né, como percebeu a galera confundindo um pouco, ele colocou nesse outro tweet, né, reformulando a frase. Olhem só, se alguém comprou os cosméticos do Lebron, completou todas as missões, essa pessoa pode presentear para outro amigo que já tem a skin, a skin de novo. Ou seja, um presente, né, que não serve pra basicamente nada. Você não pode, né, presentear uma pessoa que não tenha a skin na conta. Então tá aí um bug, né, bem bizarro que esse presente de graça do Lebron é só pra quem já tem a skin na conta, ou seja, não serve, né, pra basicamente nada. Mas mesmo assim, né, acho importante comentar, porque algumas pessoas estão achando que pode, né, presentear de graça um amigo que não tem a skin, só que não é assim, né. Como eu disse, é apenas um bug, né, um presente que não muda nada, tá ligado? De qualquer forma, um assunto importante também. E, rapaziada, agora mudando de assunto, né, quero lembrar vocês que hoje, né, como é quinta-feira, começou, então, né, uma nova semana de desafios épicos, e também foi liberado, né, novos artefatos alienígenas pra você coletar no mapa. Então, se você ainda não coletou, dá uma conferida no vídeo que eu postei mais cedo, mostrei, né, todos os locais exatos dos cinco novos artefatos, né, colocados hoje pra você coletar e aprimorar ainda mais o Quimera na sua conta. E não deixe, né, ir acumulando artefato pra coletar no final da temporada, porque vai ficar tudo mais corrido e mais confuso, tá ligado? Eu recomendo sempre pra vocês a coletarem, né, toda semana, já no dia ou no dia seguinte que é lançado, assim vocês não se perdem, né, conseguem ainda aprimorar o Quimera o mais rápido possível. E, manos, todo mundo sabe que nessa semana, né, os abdutores voltaram no mapa, só que uma parada que a Epic Games modificou é que quatro locais eles foram desabilitados, né, de spawnar os abdutores. Então, na sua partida vai ser impossível, né, você encontrar os abdutores nesses quatro pontos de interesse. Olhem só, Costa Convicta, Distrito Decrépito, Toca do Gato e também Castelo do Coral. Então, nesses quatro locais, não spawnam mais os abdutores. Aí você me pergunta, por que isso? Ninguém sabe, né, mas talvez algumas mudanças podem estar acontecendo nesses locais, já que um deles é o Castelo do Coral. E já aproveitando aqui esse assunto, eu não sei se vocês perceberam, né, mas a nave-mãe está se movendo ao redor da ilha desde o início da temporada, e agora ela se encontra muito perto do Castelo do Coral. E todo mundo já sabe, né, que esse local vai ser abduzido pela nave-mãe. Então, uma coisa que muita gente estava comentando é que deu a volta, né, no mapa todo até chegar, então, agora ali no Castelo do Coral. E realmente isso faz muito sentido, se encaixa muito bem, porque na próxima semana vai ter uma atualização massiva. Então, quem sabe já na próxima semana o Castelo do Coral, né, finalmente vai ser abduzido, já que a nave-mãe, né, já se encontra nesse local e a semana que vem está logo aí, tá ligado? Então, realmente, né, faz sentido o Castelo do Coral ser removido já na próxima semana. Por enquanto, não é 100% confirmado. Eu venho, né, falando disso desde o início aí da temporada até agora, o local ainda não foi removido, mas o meu palpite é que vai ser, de fato, na próxima semana, já que, pelo jeito, vai chegar a próxima atualização massiva aqui da temporada 7. E olhem só, outra parada que eu quero comentar, que pra quem gosta, né, da skin, então, do conjunto de itens aí do Snake Eyes, é que, de acordo com o canal do YouTube da Paramount Pictures, eles vazaram, então, pra gente, né, que no dia 22 desse mês, ou seja, já na próxima quinta-feira, vai voltar na loja, né, todo o conjunto de itens aí do Snake Eyes, né, então, se você curte bastante, se você tá afim de comprar, já põe os A-Bucks, aparentemente, na próxima semana, vai voltar na loja. E vocês estão ligados, né, que terça-feira, anteontem, foi lançado, né, o bovino inflável, a famosa vaquinha, só que logo depois do lançamento, o item foi removido, porque o pessoal descobriu um bug de invisibilidade utilizando ele. E olhem só, ontem à noite, o item, né, foi reabilitado nas partidas não competitivas. A Epic comentou no Twitter, né, que assim que o item for reabilitado, no modo competitivo, vai avisar a gente por ali também. Só que um detalhe, o bug não foi 100% corrigido, porque tinha um método, né, que a galera utilizava pra ficar invisível utilizando a vaquinha, e foi corrigido. Só que agora, o pessoal descobriu outro método pra ficar invisível utilizando o item também. Então, o meu palpite é que o item, né, vai ser removido de novo nos modos casuais, muito em breve, né, no momento, só tá disponível em modo casual, em partidas competitivas, né, modo arena, campeonatos, ainda não se encontra. E como eu disse, né, a galera descobriu outro bug de invisibilidade, que claro, não vou mostrar aqui pra vocês, porque como se trata de um bug que dá vantagem nas partidas, a sua conta pode ser banida, então eu não quero incentivar o pessoal a fazer bug assim, né, porque a conta pode ser muito bem penalizada, aí de uma forma bem severa. De qualquer forma, a Epic Games não falou mais nada sobre isso, então assim, né, que o item voltar definitivamente, tanto em modos casuais, como também em modo competitivo, né, o bug de fato for 100% corrigido, é claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui. No momento, como eu disse, só tá disponível nos modos casuais, tá? E pra finalizar, mano, eu quero mostrar um bug a respeito do Rick, né, da skin do Rick. Olhem só, esse post foi publicado no Reddit pelo usuário chamado Prickly Assassin, e olhem só que interessante, se você joga no PC, né, você ativar o RTX, né, com os gráficos aí, né, em alta qualidade e tudo mais, que mostra no reflexo aí dos objetos, o reflexo da skin do Rick é muito bizarro, como dá pra ver. Obviamente, né, se trata de um bug, mas eu queria mostrar pra vocês porque eu achei bizarro e bem macabro ao mesmo tempo, né, olha só que sinistro. Eu até fiquei um pouco de medo, né, com esse reflexo do Rick aí, né, todo pretão, bem maligno, pelo menos na minha opinião. De qualquer forma, é um bug, né, espero aí que em breve seja corrigido, né, pro pessoal aí que joga com o Rick, joga com o ATX ligado, pra não se assustar, né, quando passa na frente de um espelho e vê esse reflexo realmente bem sinistro. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você curtiu, então, né, o conjunto aí do LeBron James, eu achei bem da hora porque o Epic Games sempre coloca, né, tipo, uma pessoa famosa com algumas paradas diferentes, né, o Neymar, por exemplo, foi lançado, né, com um estilo totalmente diferente, agora o LeBron também tem o estilo Esquadrão Túnez que achei bem legal, né, combina bastante aí com o tema divertido do jogo, então eu pelo menos curti bastante, né, e também não esqueça de mandar pro seu amigo, né, que não assistiu o mini trailer aí de divulgação da skin, na verdade, né, poucas pessoas assistiram porque o trailer, como eu falei, foi removido logo depois porque tava bugado em algumas contas e pelo jeito o trailer nunca mais vai aparecer, então é pra todo mundo dar uma olhada no mini trailer ainda deletado pela Epic Games. E se você gostou do vídeo, claro, não esqueça de deixar o likezão porque me ajuda muito também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!